Um assaltante entrou dentro do coletivo, anunciou o assalto, um passageiro teria reagido. Essa mulher que aparece ali no chão, ela tentou pular do veículo e se machucou. Todas essas pessoas aí estavam dentro desse ônibus do Eixar Anguera, hein? Um criminoso anunciou o assalto. Isso causou uma confusão generalizada porque o passageiro reagiu. As pessoas querendo descer com o ônibus ainda em movimento. Imagina o desespero. Você vê, inclusive, que o veículo ficou danificado. De acordo com a Metrobus, o motorista do ônibus assaltado acionou a polícia militar pelo botão do pânico. E quem quebrou essa janela de emergência foram os criminosos. Vem pra cá agora porque eu vou conversar com o comandante do policiamento da capital, Coronel Durvalino Câmara. Coronel, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Amanhã esses criminosos foram presos? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Record. A polícia militar, vale ressaltar, que é a única polícia militar do Brasil que tem um batalhão especificamente para cuidar dos nossos terminais e de toda a malha viária e do nosso transporte coletivo urbano. E com isso, ontem, nós infelizmente, após três meses sem uma ocorrência de roubo dentro de terminais ou mesmo dentro de ônibus da Metrobus ou de outra empresa, nós fomos surpreendidos por essa ação criminosa, que infelizmente causou um pano, que causou um transtorno muito grande. Mas vale ressaltar que o nosso serviço de inteligência, o serviço de inteligência do batalhão de terminal, já está com esses indivíduos identificados e esperamos prendê-los o mais rápido possível para dar uma resposta à nossa sociedade, que ela pode continuar confiando em sua instituição. E a polícia militar vai redobrar as ações de proteção ao nosso cidadão, que é usuário do transporte coletivo urbano de Goiânia. Comandante, a gente inclusive está acompanhando imagens, mais uma vez, a mulher que ficou ali com o pé machucado, passageiros descendo do ônibus desesperados e com toda a razão, claro, um assaltante ali, anuncia um assalto. Enfim, a pergunta que eu faço é a seguinte, de que forma a polícia militar tem atuado, de que forma esse batalhão tem trabalhado para evitar situações como essa? Como é que funciona o trabalho da PM nesse sentido? Todos os dias nós deflagramos, por volta de 4h45 da manhã, a Operação Bom Dia Cidadão, que consiste justamente nas nossas equipes, dos nossos batalhões de área, do nosso batalhão terminal, fazer a proteção, primeiro, do usuário que está no seu ponto de ônibus, para evitar que ele seja vítima de roubo ou até outro crime mais grave. Depois nós consistimos justamente no patrulhamento em todos os terminais e rede, principalmente do transporte da Metrobus, nós acompanhamos todos os ônibus da Metrobus nesse período. E estatisticamente, a gente, naquele horário que aconteceu o fato, nós não tínhamos nenhum indicativo que poderia acontecer naquele horário. Mas nós trabalhamos com dados estatísticos, nós já redobramos a nossa atuação, estamos atentos a isso, tem um trabalho muito importante da rede MOB, que tem circuito de câmeras, tanto nos terminais quanto em alguns ônibus. Então foi muito fácil identificar esse indivíduo e nós acreditamos que em pouco tempo a Polícia Militar vai apresentar aí esse indivíduo preso, apresentá-lo à sociedade, apresentá-lo à nossa Polícia Civil para dar continuidade às investigações. Não tenho dúvidas disso, viu, comandante? A Polícia Militar está fazendo sempre um bom trabalho aqui no Estado. Esse ônibus tem câmeras de segurança? Alguns desses ônibus, a maioria dos ônibus já tem o dispositivo de câmera, né, que grava ininterruptamente todo o ambiente interno do ônibus. E os nossos terminais estão todos eles capacitados aí com câmeras que facilitam também a segurança do usuário. É o governo do Estado, é a Polícia Militar, é justamente preocupado com a segurança do cidadão. E nós vamos continuar assim, nos dedicando para que fatos como esse não voltem a acontecer. Mas se acontecer, eles vão sentir a mão pesada do Estado. Mas esse ônibus, especificamente, ele tem imagens, a polícia teve acesso já a vídeos com imagens desses assaltantes? Nós já tivemos as imagens e eles já foram identificados, como nós já havíamos falado, já está identificado tanto no interior do ônibus quanto ele acessou o ônibus no terminal. Inclusive, já tínhamos a suspeição, alguns passageiros já tinham notado o comportamento dele estranho lá no próprio terminal. E nós pedimos, mais uma vez, que a melhor forma de acionamento do serviço da Polícia Militar, de maior rapidez, é através do 190. Muitas vezes as pessoas querem filmar, querem, de alguma forma, registrar a imagem e esquecem de acionar o 190. O motorista, ao perceber, a ação demorou ali em torno de um a dois minutos para perceber o que estava acontecendo, tendo em vista que o tamanho do ônibus é muito grande. Então, ele demorou de um a dois minutos para acionar o botão de pânico. Sendo que um cidadão que estava ali presenciando o fato, tivesse ligado o 190, com certeza o tempo de resposta, o tempo de chegada da viatura da Polícia Militar seria muito mais rápido. Tá certo. A participação aí da população é importantíssima, até porque segurança pública não é obrigação só das forças de segurança, só da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. É uma obrigação de todos nós. Obrigado, comandante, pelas informações. Forte abraço.